Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Nossa, que bosta! Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 6 segundos. Você está no caralho?